Qual que é a diferença entre par e por? Filipe Fovelli, todo mundo que tá por aí, qual será a diferença entre essas duas palavrinhas, né? Em português, elas são exatamente o contrário. Então, o que você precisa pensar? Que par significa por e que por significa para. Aí algumas coisas pra você lembrar disso. Ou você lembra que é cruzado, o que é com A em francês é com O em português, né? Então, é cruzado, ó. O A tá aqui, mas na verdade eu coloquei a tradução logo abaixo, tá? Então, par em francês significa por em português, por meio de... A gente tá falando de um meio, né? E por é para. Ou você pode pensar três letras, três letras, quatro letras, quatro letras. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Eu te mandei uma pergunta por e-mail, né? A Enelian deve te falar isso aqui. Eu te mandei uma pergunta por e-mail, tá vendo? Não é por e-mail. E aí, quando que eu uso por? J'ai un qui a dou pour toi. Eu tenho um presente para você. J'ai un qui a dou pour toi. Eu tenho um presente para você. Então, isso aqui é relativamente simples, gente. De modo geral, não vai ter muita mudança. Irei a Paris algum dia. Como o Dibiria a Paris algum dia? Daí, você vai falar J'irai un jour à Paris. A gente não falaria algum dia. Você fala um dia e aí você já tem no sentido de algum dia. Beleza? O João Gabriel perguntou, como é que eu sei quando eu uso sur e quando eu uso sur? Que um é com acento e o outro é sem acento e os dois no fundo têm o mesmo som. Então, a diferença entre esses dois é que o primeiro, que é o sem acento, ele é uma preposição. Então, ele mostra uma posição. Olha a palavra. Preposição, preposição. Então, ele tem uma relação espacial. E o com, o acentinho aqui, ele é certeza. Então, sur é uma coisa da cabeça. Eu tenho certeza. Por isso que tem uma flechinha indicando para cima. Então, le livre. A famosa frase para quem aprende inglês. O livro é sur la table. O livro está sobre a mesa. Sur la table. J'ai vu... Ah, aqui temos um caso interessante. Sur Instagram. E, já vou explicar isso aqui. Je suis sûre que tu vas aimer. Eu tenho certeza. Je suis sûre. Normalmente, aqui a gente usa o verbo être. Antes, né? Être sûre. Estar certo. Estar certo de alguma coisa. Beleza? Aqui, eu quero que você preste atenção nessa segunda frase que eu escrevi. J'ai vu sur Instagram. Eu vi no Instagram. E, em francês, quando a gente fala do mundo da internet, a gente sempre usa sur como preposição. Você não vai usar dans Instagram. Não é dentro do Instagram. Você viu sobre o Instagram. Não é a respeito de, mas é no Instagram, no aplicativo Instagram. Por que fala-se merci beaucoup pour ton invitation e não par ton invitation? Isso aqui, Mariana Monteiro Carvalho. Eu nem diria sim. Eu diria merci beaucoup de ton invitation. Tem uma questão em francês que a gente, as pessoas, muitas vezes, até os francófonos, se confundem um pouco se é merci de ou merci pour, tá? Mas, em francês, nunca pode se falar... Peraí. Merci par não existe. Porque par é por meio de. É isso que você tem que pensar. Par significa por meio de alguma coisa ou alguém. J'ai connu mon ami par Júlio, sei lá. Eu encontrei o meu amigo pelo Júlio, tá? Então, a gente usa o par nesse sentido. Então, a expressão merci, ela sempre vai ser seguida de de ou de pour. Nunca de par. Merci pour ou merci de. Normalmente, depois do de, vem um verbo. Então, vamos colocar o certinho. Quando o que eu quero agradecer é uma ação, eu vou falar merci de m'avoir invité. Muito obrigada por ter me convidado. Um verbo no infinitivo. Né? Ou, merci por... Epa, olha lá. Merci pour ce qui a du. Muito obrigada por este presente. Não é um verbo, é uma coisa. Aí eu uso por. Beleza? Então, aqui a gente viu a diferença entre merci de e merci pour. Essas frases que eu vou falando em francês, eu espero que vocês estejam repetindo. Depois eu vou criar um podcast com esse material. Ah, essa pergunta aqui que eu estou me procurando, do Clayton Costa. Quando pronuncio o S do plus? Essa pergunta é recorrente. Então, ó, plus. Quando que eu pronuncio, né? Porque vocês começam a aprender francês, aí eu falo pra vocês. Nunca pronuncio o S do plus. O S no final das palavras. Aí chega a palavra plus. E tem hora que eu pronuncio, tem hora que eu não pronuncio. Que maluquice é essa? Como é que eu sei se eu vou falar ou não vou falar essa letra? Então, vamos lá. O S no final das palavras, em francês, em geral, não se pronuncia. Então, como que eu sei quando no plus se fala? A gente tem dois casos. Plus que, plus de. Sempre, sempre, sempre. Vou falar mais dois sempre. Sempre, sempre, você vai falar o S. Nessas duas expressões. Plus que, plus de. Plus que, plus de. Tá? Sempre vai falar o S. A palavra plus, ela é ambígua. Porque ela pode querer dizer mais, positivo. Ou ela pode querer dizer, se ela estiver na negativa, não mais. Em português também, né? Então, a gente também, às vezes, muda o S pra mudar, pra ajudar a entender se a gente tá falando num sentido positivo ou negativo. Mas a gente ainda tem mais um caso. Então, eu falo plus que, plus de. Esse S bem, tá? Aí, se o S estiver logo antes de um ponto ou de uma vírgula, ou de um ponto vírgula, ou de um ponto de exclamação, ou de um ponto de interrogação, ou seja, de um sinal de pontuação, eu vou pronunciar o S. Por exemplo, só que não pode ser uma frase na negativa, tá? Deixa eu tentar pensar aqui. Pronuncio esse S. Eu quero mais. Eu quero mais desta coisa, tá? Essa frase significa isso. Eu quero mais desta coisa. Então, j'en veux plus. J'en veux plus. J'en veux plus. Outro caso. Quando a palavra plus está antes de uma outra palavra com uma vogal, aí eu vou fazer a liaison, né? Então, por exemplo, vamos criar uma frase inteira, né, Elisa? Espera aí. Cette maison est plus agréable. Esta casa é mais agradável. Cette maison est plus agréable. O que eu faço? Junto o S do plus com o A do agréable. Só que aqui o som é de Z, tá? Em todos os outros casos aqui, plus que, plus de, j'en veux plus. Esses três casos, eu vou até deixar aqui anotadinho pra vocês, o som é de S, como se fosse S de serpente, ok? E esse último aqui, o som é de Z, plus agréable. E em todos os outros casos, que são, portanto, quando o plus aparece antes de uma consoante, uma palavra com consoante no meio de uma frase que não seja plus que ou plus de, eu não vou falar o S, beleza? Então, eu não pronuncio o S nesses outros casos. É sempre mais fácil, quando a gente tem uma regra, é mais fácil a gente entender quais são as exceções pra depois lembrar que todos os outros casos é a regra. Então, a regra é eu não falo S no final das palavras. Quais são as exceções com a palavra plus? A expressão plus que, mais que. A expressão plus de, mais de alguma coisa. No final de uma frase ou antes de um ponto de interrogação, de um sinal de pontuação. Ou antes, em todos esses casos, o som será de S. E antes, quando o plus está antes de uma vogal, o som será de Z. Em todos os outros casos, o S desaparece, ok? Então, vamos criar algumas frases pra gente treinar. Vamos lá, eu vou ler. Vou marcar de vermelho, porque eu não falo S e S. Ele não vai mais comer. Então, eu vou ler, você repete. Ele não vai mais comer. Ele não vai mais comer. Maravilha! Temos um verbo aqui depois, começa com o consoante, então eu não falo S e S. Ela é mais de livro que eu. Ela é mais de livro que eu. Pronuncio S e S. Ela é mais de livro que eu. Ela é mais de livro que eu. Por quê? Porque aqui temos a expressão plus de. Ela é mais de livro que eu. Então, aqui, o que seria? Nos en avons plus que, plus que, que significa mais que, pronuncio o S. Nos en avons plus que eu. Nós temos mais do que vocês. Se a gente pensar que isso é uma conversa, ela é plus de livro que eu. Nos en avons plus que você. Esse an aqui, que eu já sei que alguém vai me perguntar. Este an aqui, ele está remetendo a livros, tá? Vou preferer manger plus? Vou preferer en manger plus? Vou preferer... Ai, que frase estranha. Deixa eu mudar esse verbo. Vou vou ler. Vou vou ler manjer plus? Vou vou ler manjer plus? Pergunta, né? Tá muito estranha. Às vezes, eu crio perguntas estranhas, frases estranhas. Vou vou ler manjer plus? Vou vou ler manjer plus? Aqui, esse plus apareceu logo antes de um ponto de interrogação. Então, eu falo esse S. Vou vou ler manjer plus? Aqui, agora, a grande frase. Plus je grandis, plus il me enerva. Plus je grandis, plus il me enerva. Eu poderia, eu e Lisa falaria, Plus je grandis, plus il me enerva. Pra reforçar que este aqui é um sinal positivo, tá? Mas o correto é eu não pronunciar esse S. Então, eu falaria, plus je grandis, plus il me enerva. Aqui, eu junto, plus il, beleza? Então, eu grudo tudo que tá por aqui. Beleza? Deu pra entender? Temos essas cinco frases, você pode treinar bastante. E aqui, só faltou um exemplo. Deixa eu pôr aqui. Aqui, olha só, temos um ponto final, mas aqui é uma exceção. Como eu quero marcar que isso é um sentido negativo, esse plus, então aqui eu vou até pôr o símbolo do menos, né? Esse plus aqui, eu não vou pronunciar esse S, mesmo que ele esteja antes de um ponto final. J'en peux plus. Eu não aguento mais. J'en peux plus. Então, recapitulando, vou ler todas as frases para vocês repetirem. Il ne veut plus manger. Il ne veut plus manger. Ela a plus de livros que moi. Ela a plus de livros que moi. Nous en avons plus que vous. Nous en avons plus que vous. Vous voulez manger plus? Vous voulez manger plus? Plus je grandis, plus il me enerve. Plus je grandis, plus il me enerve. J'en peux plus. J'en peux plus. Maravilha! Você treinou aí com seis frases. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Éveque Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!